Salve galera, voltei para mais um vídeo, hoje trazendo esse equipamento aqui que é extremamente utilitário É um filtro de linha com 9 tomadas, 9 tomadas e display digital indicando a voltagem Esse equipamento aqui ó, muito compacto, ótimo para você colocar no seu rack, ou seja, qual for a sua aplicação O diferencial desse aparelho aqui, fora do display digital, é que ele liga pelo powercon Então, a partir do momento que você coloca o powercon aqui, você pode retirar e fechar o seu case tranquilamente Sem o problema de danificar os cabos, deixa eu falar um pouco aqui das especificações técnicas que está aqui atrás dele Voltagem, 250 amperagem, 10 amperes e potência total de 2500 watts, muito top Vem agora nas imagens, detalhes deste equipamento aqui, vai lá Tchau 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 E aí Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri